galera começando mais um vídeo no canal galera faz tempo de trazer vídeo para vocês aqui vamos fazer uma pescaria de rio mas meu parceiro Armando do canal Armando do Piauí que antes era canal antes era Piauí pesca-de-sul agora ele mudou o nome do canal olha só galera lugarzão louco vamos fazer uma pescaria de rio atrás de surubim aqui ó meu relógio não presta mais já era meu relógio e o lugar aqui é bem é bem deserto distante da cidade rapaziada que era um rio o rio fica logo ali meu parceiro Armando errou o caminho ele foi para lá mas o caminho é por aqui galera o caminho é por aqui rapaziada então segura o vídeo galera segura o vídeo aí então fica no vídeo rapaziada porque hoje eu trazer bastante imagem para vocês faz tempo traz nada aqui do canal passei por uns problemas pessoais mas estou bem tô de volta certo galera o importante é que eu estou bem e eu tô aqui trazendo mais conteúdo bacana para vocês ó e aí o cara é bem sinistro rapaziada o local é bem deserto a cor da água pessoal a água do rio tá boa a água do rio tá boa a cor dessa água com certeza no fundo da água tá bem limpa olha isso que maravilha para mano é o que tu faz aí rapaz E aí 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 O que é isso? 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 Olha, vamos botar vim aqui, que os guachinices Scotland comem mais tarde, viu? Os guachinee cohem tudo, hein? Ja, ja Tá gordo, viu? Mostra aí, mano. Tá gordo, viu? Gordão. O Nordeste é o Brasil, menino. O Nordeste é o Brasil, menino.